Temos aqui uma equação que envolve expressões com radicais e sugiro que comecem a preparar o vídeo e tentar resolvê-la sozinhos. Muito bem, a primeira coisa que vamos fazer é reescrever a equação de forma a termos um radical em cada membro da equação. Para isso, vamos subtrair este radical a ambos os membros da equação. Vamos fazer menos a raiz quadrada de 2x menos 1 e também no segundo membro, menos a raiz quadrada de 2x menos 1. Depois disto, ficamos com a raiz quadrada de 3x menos 7 no primeiro membro e no segundo vamos ter menos a raiz quadrada de 2x menos 1. Agora, vamos elevar a 2 ambos os membros da equação para eliminarmos as raízes quadradas. Vamos ficar com a raiz quadrada de 3x menos 7 elevada a 2. E no segundo membro vamos ter menos a raiz quadrada de 2x menos 1, tudo elevado a 2. E aqui chegamos àquele ponto em que temos de ter um cuidado especial. Elevar a 2 ambos os membros de uma equação não resulta numa equação equivalente à anterior. Reparem que se aqui tivéssemos apenas a raiz quadrada de 2x menos 1, sem este menos, o quadrado desta expressão teria o mesmo valor que o da expressão que aqui temos. Isto significa que esta nova equação pode ter soluções que não são solução da nossa equação inicial. Mas, se a equação inicial tiver soluções, elas também vão ser soluções desta nova equação. Por isso mesmo, aqui usamos o sinal de implicação, em vez do sinal de equivalência. Mas, daqui para a frente, já o podemos usar novamente. Ok, então, elevar a 2 vai anular as raízes quadradas. E vamos ficar com 3x menos 7 igual a 2x menos 1. Agora temos uma equação de primeiro grau. E o passo seguinte é aquilo a que às vezes chamo arrumar a casa. Queremos ter os termos com variável num membro da equação e os termos independentes todos noutro membro da equação. Vamos, então, subtrair este 2x do segundo membro, menos 2x, e fazer o mesmo no primeiro membro. Depois, vamos anular este menos 7, adicionando 7 no primeiro membro e repetindo o procedimento no segundo membro. Agora, simplificamos as expressões. No primeiro membro, os termos independentes anulam-se e 3x menos 2x é apenas x. No segundo membro, os termos em x anulam-se e menos 1 mais 7 é 6. E pronto, temos a equação resolvida e concluímos que esta equação tem apenas como solução o número 6. Agora, temos de testar esta solução na equação inicial para perceber se é ou não uma solução da equação de partida. Vamos, então, fazer isso. Vamos pegar na equação inicial e substituir o x por 6. Temos a raiz quadrada de 3 vezes 6 menos 7 mais a raiz quadrada de 2 vezes 6 menos 1, o que deverá ser igual a 0. Isto é o mesmo que a raiz quadrada de 3 vezes 6 são 18 menos 7, 11. A raiz quadrada de 11 mais a raiz quadrada de 2 vezes 6 são 12 menos 1, 11. A raiz quadrada de 11 igual a 0. Agora, temos 2 vezes a raiz quadrada de 11 e podemos escrever 2 vezes a raiz quadrada de 11 igual a 0. Esta é, claramente, uma proposição falsa. Isto é falso. E daqui concluímos que 6 não é uma solução da equação inicial. E, de repente, vocês podem pensar como é que isto aconteceu? Será que me enganei? Só tenho uma solução para esta equação e não funciona. Mas não nos enganamos. É mesmo isso que está a acontecer. Lembram-se que dissemos que se não tivéssemos um sinal de menos antes deste radical, ao elevarmos a 2 ambos os membros da equação, chegaríamos a esta mesma equação? Dissemos que se tivéssemos a raiz quadrada de 3x menos 7 igual à raiz quadrada de 2x menos 1, sem este menos, que elevar a 2 ambos os membros desta equação resultaria também nesta equação. E a solução a que chegamos, na realidade, é a solução desta equação e não da nossa equação de partida. Portanto, a equação inicial não tem soluções e diz-se por isso que é uma equação impossível. Agora, também poderá ser interessante pensarem porquê é que esta equação não tem soluções. Fica o desafio.